Hipoglicemia, o açúcar baixo no sangue. Nesse vídeo eu vou falar o que é, o que causa, quais os sintomas da hipoglicemia e como tratar. Tudo o que você precisa saber sobre essa condição vai estar nesse vídeo. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista. Se inscreva no meu canal se você não está inscrito ainda e ative o sininho de notificações. Dessa maneira você não perde nenhum vídeo. A definição de hipoglicemia é quando o açúcar no sangue baixa de 70. Nesse caso o corpo começa a apresentar sinais e sintomas decorrentes da baixa glicose, que é a nossa principal fonte de energia. Para tentar compensar isso, fazer com que aumente a glicemia, o corpo aumenta a secreção dos hormônios contra-reguladores, que seriam eles o cortisol, a adrenalina, o glucagon e o hormônio do crescimento. Os sinais e sintomas incluem palpitações, o paciente sente o coração muito acelerado, tremores, sudorese, que é aquele suor frio, principalmente nas mãos, na face, no peito, confusão mental, delírios, em casos mais extremos, convulsão e coma. Mas o que causa a hipoglicemia? Primeiro, eu queria destacar que a hipoglicemia nunca é normal. Então você que está assistindo esse vídeo, se você tem hipoglicemia ou conhece alguém que tenha, saiba que a causa tem que ser identificada e tratada da melhor forma, pois ela não é normal. Eu separei algumas causas para comentar aqui, são as mais frequentes, que eu mais vejo na prática também. O paciente que é diabético está em uso de medicações para baixar a glicose. É uma causa frequente de pulicemia e que tem uma correção para ser feita. O paciente em uso de insulina, que muitas vezes usa um excesso de insulina, tanto o diabético tipo 2 ou o diabético tipo 1, que tem que usar insulina, e muitas vezes ele não consegue fazer esse controle de forma adequada, seja por causa que a dose está errada ou a alimentação. Outra causa muito frequente é quando o paciente está em fase de se tornar diabético e tem a chamada hipoglicemia reativa, que é quando o corpo percebe isso, tenta compensar e aumenta muito os níveis de insulina, fazendo com que a glicose tenha uma reação e fique um pouco mais baixa que o normal e o paciente pode ter esses sintomas. O quarto ponto é o paciente que tem um tumor produtor de insulina, o insulinoma. Ele tem uma região do corpo que se desenvolveu com uma célula capaz de produzir insulina e isso é definido como um insulinoma. Na maioria das vezes esse insulinoma se encontra no pâncreas, porém o médico deve fazer a investigação, a confirmação e identificar onde se encontra essa lesão. Essas são as quatro principais causas. Tem muitas outras causas. Se você gostaria que eu abordasse especificamente sobre elas, escreva nos comentários que eu vou fazer um vídeo específico sobre as causas de hipoglicemia. Como tratar a hipoglicemia? Quando o paciente está tendo uma hipoglicemia, no momento ele deve ingerir alimentos ou bebidas com muitos carboidratos de rápida absorção, como por exemplo um suco de laranja. O que faz com esses sintomas passa e o paciente tenha um tempo para aí sim fazer o tratamento definitivo. O médico especialista consegue identificar essa causa, vai fazer um estudo do paciente para fazer com que trate a causa base, aquilo que está gerando a hipoglicemia e consiga evitar futuras crises de hipoglicemia com sintomas graves. As consequências da hipoglicemia. Por que nós médicos falamos que a hipoglicemia a curto prazo é pior que a hiperglicemia? Porque ela aumenta o risco do paciente ter um infarto, por exemplo. Com a descarga de adrenalina, o coração tem que bater mais rápido, tem que fazer um esforço muito grande para tentar compensar isso. Então a hipoglicemia é muito perigosa, sem contar que tem aquela chance dos sintomas dela evoluir com convulsão e coma e até mesmo a morte. Se você gostou desse vídeo, isso é relevante para você, não esqueça de curtir o vídeo que isso ajuda a espalhar para mais pessoas que podem estar precisando dessas informações. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de curtir o vídeo.